levando em consideração que o mercado já oscilou 50% daquela velona, aí eu posso estar entendendo ali e começando a buscar alguns pontos de retorno. E o mais legal é que quando esse vídeo sair, você já pode ter conferido no gráfico, que possivelmente vai respeitar isso. Salve, galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Hoje, pra variar, eu vou falar de Shao SD, como sempre. Variando, eu tô falando bastante Shao SD, né? Shao SD é muito exemplo, e o Shao SD também é aquilo, é onde eu consigo dar, talvez, os exemplos mais low profile ali, skin tag game mesmo, tá ligado? Mais reais ali pra vocês. Porque é onde eu tô imerso, né? Operando pra caramba, só desde o ano passado, desde abril do ano passado ali, boom, o Shao SD entendendo tudo que tá rolando, pegando cada pedacinho disso aqui. Então a gente tem um legado no Shao SD. E essa semana tá acontecendo um padrão bem interessante pra poder compartilhar com vocês. E aí vocês vão levar pro resto da vida, porque esse padrão acontece o tempo todo e depois vocês operando poderão lembrar de tudo isso que eu tô ensinando pra vocês. E aí vocês podem começar a utilizar. Até porque o que eu tô ensinando aqui nesses vídeos, cara, pra você perceber, ainda não tá em livro, entendeu? Não tá em lugar nenhum, até porque eu não escrevi o livro da FaiMate ainda, né? Esse é um vídeo exclusivo pra você aprender sobre essa técnica, aprender sobre um pouco do dinamismo, principalmente como que você deve levar a semana. A semana já começou, eu tô gravando esse vídeo hoje, é quarta-feira. Então já temos aí quatro dias operacionais, né? Porque o domingo o mercado abriu ali, pra quem conta o domingo. Então a gente tem a segunda, terça, aí a gente tá no quarto dia operacional. Então já é quarta-feira, como que você deve considerar e levar essa quarta? O que que já deve ser feito? A boa da semana já passou, né? Então eu vou compartilhar um pouquinho nesse vídeo aqui de hoje. Beleza? Já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e comenta qualquer coisa aqui embaixo. E principalmente se inscreve. É importante inscrever, a gente tá em busca da placa de um milhão aí. Ajuda o Marcelão a bater um milhão de inscritos no YouTube pra gente ganhar essa placa logo. Inscreve aí, beleza? Bom, se é o seguinte, eu já deixei a marcação mais ou menos pronta aqui. Pra quem segue o meu canal, eu falo, cara, você tá chegando no meu canal agora, não vai entender o que eu vou falar. Volta nos vídeos anteriores, principalmente os vídeos longos. Assiste tudo que vai valer muito a pena pra você aprender. Os vídeos longos é onde eu mais ensino. Por isso que eu falo pra você assistir os vídeos que tem mais de uma hora, 40 minutos, 50 minutos. É onde eu literalmente enfiei a cabeça no gráfico, entendeu? Então volta na hora que você vai entender. Em todos os vídeos que eu falei de Shao SD também, você vai entender essa minha marcação aqui do Shao SD. Pra quem já segue o canal, a grande legião que segue o canal, já sabe muito bem do que eu tô falando. 1879 é a cabeça da vela vermelha, 1762.88 é o rabo da vela vermelha. Medindo essa vela vermelha projetada pra baixo, eu falei disso no vídeo anterior. O mercado testou o suporte e aí ele começou a romper. Então aqui abriu no domingo, aqui a abertura é de domingo, tá vendo? Vamos dar uma fatiada aqui só pra vocês entenderem. O mercado abriu aqui no domingo, ó. Vamos fatiar o gráfico aqui pra baixo. 50, ó, 50% aqui, tá vendo, ó. 50%, 50 dos 50, tá? E ele abriu ali perto dos 50, dos 50, dos 50, perto não, né? Em cima. Perto é apelido. Em cima. Ali ele abriu. Em 1661.67. Tá? Vamos deixar ali. Eu fiz outro estudo aqui e tal. Por isso que o número não tá batendo com o vídeo anterior, porque tá dando uma diferençazinha por causa do canal que eu marquei novamente. Eu limpei o meu canal pra vocês entenderem tudo que tá rolando. Então ele abriu aqui embaixo, tá vendo? Cara, aí você, vamos lá, a boa da semana foi a que eu postei no vídeo anterior, que foi lá a minha operação que eu fiz, né? Pra assistir o vídeo anterior aqui. Aquela foi a boa da semana. Então você imagina, a boa da semana já foi, né? A boa da semana veio aqui. Então imagina aqui no domingo, olha onde o mercado abriu no domingo. Aí tem alguns fundamentos que te ajudam a realizar bons trades, né, cara? Que assim, olhou pro semanal, eu uso muito isso. Eu falei no vídeo anterior, o mercado testou suporte. Porra, ele fechou na vela de alta ainda, né? Não só fechou em suporte, mas fechou na vela de alta e abriu. Eu só ia pensar em venda essa semana se o mercado dessa linha pra baixo aqui, tá vendo? De 1646.71 ali pra baixo. É ali que eu ia falar, não, agora eu vou começar a pensar em venda. Enquanto ele tá ali pra cima, não tem porque pensar em venda, entendeu? A gente não ia pensar em compra. Eu falei disso na última live, né, do YouTube e tal. Então aqui no M15, então eu vou voltar aqui agora no M15, tá vendo? Então ele já rompeu ali. Então lá no M15, imagina, você já pegou a boa. Não pode ficar opinando as cegas. Então imagina que você pegou a boa aqui em algum lugar, e aí você mirou na próxima linha azul. A linha azul são marcações da linha do gráfico semanal. Vocês já sabem configurar isso. Essas linhas azul aqui, ó, são a marcação do semanal, tá? 1705. Então imagina que você entrou numa linha dessa aqui, ó. Cara, é muito fácil, né? E aí botou o take lá na outra linha. Aí o mercado foi pau, pegou seu take. Você não pode ficar operando as cegas aqui. Imagina que pegou seu take numa terça-feira, né? Aí com a terça-feira, você vai operar de novo? Poxa, você acabou de sair da hora. Se você acredita, por que você vai entrar aqui de novo e vai colocar um take lá em cima? Você poderia já ter colocado o take lá e não ter saído da hora. Então você tem que parar pra respirar um pouquinho ali, entendeu? Então imagina, pô, bateu o take, cara. Ufa, acabou. Bateu o takezinho. Aí você tem que levar em consideração alguns fundamentos aqui. Por que que eu não gosto muito de fazer mais de uma ordem por semana? Não tem nada de errado quem faça. Algumas operações, cara, eu faço... Algumas operações eu faço, tipo... Semana passada eu fiz algumas operações diárias, assim, eu diria, sabe? Abri ordem segunda, terça. Abri ordem praticamente quase todo dia. Só assista aqui, não. Mas o meu normal é abrir uma operação... Esse é o meu normal. De algumas semanas pra cá, eu tenho aberto um pouco mais pra brincar e tal. Acompanhar mais o gráfico. E assim, aqui, né, eu não curto abrir uma outra ordem, porque aí vai virar um jogo de adivinhação. Porque tem que tomar muito cuidado, porque aonde que ele já foi, aonde que ele tá buscando e aonde que ele pode corrigir. Vamos olhar pro gráfico semanal aqui, né? Se você olhar no gráfico semanal, vamos botar que terça-feira ele já chegou rasgando esses 50% aqui. Na terça-feira. Ele meio que chega rasgando aqui esses 50%. Aí eu falo assim, porra, ah, vou continuar comprado, vou continuar comprando. Só que entende que a semana começou agora e ele já buscou os 50%. A não ser que você aposte, essa vela aqui aconteceu em maio do ano passado. Essa vela aqui, ó. Ela aconteceu em maio do ano passado. Não, até agora, né, outubro de 2022, não tem, não tem nenhuma vela como ela desde o ano passado. Não tivemos ainda nenhuma vela igual esse movimento. Por isso que ela foi referência pra mim. Quando aconteceu essa vela, eu já marquei essa, pô, cara, essa vela, eu vou com ela pro resto da minha vida agora. E ela virou referência. Mas não teve nenhuma vela que nem ela. O mercado testou as expansões dela. Matematicamente calculado, lindamente. Pra cima, pra baixo, movimento lindo do Shao SD sendo testado, vendo? Então, ele testou lindamente isso. E, né, ele volta, agora tá pra cima dos 50%, pronto. Então, terça-feira, porra, já rompeu 50%, cara. Aí eu paro de pensar em... O meu normal aqui é não operar mais, parar de pensar em compra. Marcelão, dá pra pensar em venda aí? Depende. Aí que tá. Hoje você pensaria em venda, Marcelão? Por que eu paro de pensar em compra? Porque se eu continuar pensando em compra, eu tô apostando que a semana vai ser uma dessa aqui, cara. Entendeu? Eu tô apostando que a semana vai ser uma dessa aqui. E você pode ver que não é normal ser uma semana como essa. Então, automaticamente, se a gente tá numa semana normal, como foi todas as outras anteriores, tirando essa aqui, que foi a minha referência, por ela ter sido diferente, não faz mais sentido eu ficar pensando em compra. É por isso que, geralmente, eu abro uma ordem por semana. Entendeu? Ou, caso eu ciente dos riscos, eu posso começar a buscar algumas operações contra a tendência naquela semana. Levando em consideração que o mercado já oscilou 50% daquela velona, aí eu falo, pô, eu posso tá entendendo ali e começando a buscar alguns pontos de retorno. E o mais legal é que quando esse vídeo sair, você já pode ter conferido no gráfico, que possivelmente vai respeitar isso. Ou fica reparando, ou vai respeitar o que eu falei agora, ou a gente vai repetir aquela velona vermelha ali. Só que agora é pra verde e pra cima, né? Aonde tem ponto de retorno aqui? Por isso que eu fico meio ligeiro aqui pra comprar agora. Embora, cara, eu já falei, eu acredito que o novo ciclo de compra, sim, de compra, o novo ciclo de alta, ele vai se iniciar desse suporte aqui pra cima. É 17,62 pra cima, mas isso é tema pra outros vídeos, e eu falo disso em outro vídeo. Mas dali pra cima, eu acredito que é um novo ciclo. Aqui, cara, é pro back no semanal, forte, né? De porra, ponto pra caramba. Mas é correção. Marcelão, eu gosto muito do preço acima desse suporte aqui, tá vendo? Esse aqui, cara, esse suporte aqui é muito lindo. Eu gosto muito do preço acima dele, porque acima dele já me dá uma garantia ali interessante que o mercado literalmente tende a buscar mais níveis, entendeu? Então o preço se manter pra cima dele. Por que ele é tão importante, Marcelão? Por causa desse movimento aqui, porque ele não é só um suporte. Ele é importante por causa desse movimento aqui, ó. Ele testou aqui da última vez que rompeu o rabo da vela vermelha, né? Quando ele rompeu a segunda vez o rabo da vela vermelha, ele testou pela segunda vez, ó. E quanto mais testado um suporte ali, mais força ele tem, mais sentido ele faz, entendeu? Então quando ele rompeu aqui, cara, ele testou. Aí ele foi ali em cima. Aí ele volta ali embaixo do suporte de novo. E ele foi ali embaixo. Esse movimento aqui jogou o mercado pra baixo na máxima de expansão. Que é o limite máximo que a gente acredita que o preço pode ir. E aí, imagina, o mercado preço tá caindo. O preço tá 10, tá 9, tá 8. Se eu consigo calcular o canal, como a gente tem tudo calculadinho aqui o canal, ó. Eu consigo entender até onde aquele preço vai cair. Ah, ele vai chegar no 3 ali e vai voltar a subir, entendeu? Então eu usei isso muito com o euro dólar, né? O euro contra o dólar de 2014 até hoje, por exemplo. Aqui, basicamente, quando ele baixa nesse porte, ele retorna pra cima desse movimento aqui, que era uma referência, uma linha adequador forte. Uma linha adequador absurdamente legal, a gente acredita no ciclo de alta. Então, o preço mantendo pra cima dela, eu acredito em ciclos de alta aí pras próximas semanas. Mas a gente vai falar disso no Instagram e no YouTube, então segue no Instagram também. Aqui, ó. Então vamos lá. Então eu tenho uma expansão aqui. Eu vou tirar essa aqui de baixo, que não importa agora o preço. Porque o preço, né, cara? O preço já passou, entendeu? Dos 50%. Quando vocês podem perceber, então eu não tenho por que me preocupar pra cá. Então o que eu faço agora? Eu vou dar uma fatiada aqui, ó. Joguei pra cima. Vou medir uma linha agora pra cima, ó. 50%. E 50 do 50. Pronto. 50%. E aqui o 50 do 50. Ok. Perfeito. Aí que tá. Agora as linhas adequador são o seguinte, né? Você já pegou. Imagina que, pô, é quarta-feira hoje. Hoje é quarta. Por isso que eu tiro a mão e falo, ah, peguei um trade ali e possivelmente eu não entro mais agora. Porque essa operação aqui agora é um pouquinho mais complicada. Qualquer região dessa aqui fica mais arriscado você comprar, porque a gente não sabe o tamanho dessa vela verde essa semana. E já subiu pra caramba. Mas, ali tem ponto de retorno, tá vendo? Olha isso no M15, meu irmão. Certo, tá doido. Ó, olha isso no M15, cara. Que coisa linda, ó. Qual que é o meu padrão de M15? Canal de referência. Olha no M15, bateu certinho na linha. Canal de referência. Zona neutra pra baixo. Play, play, play aqui, ó. Entrou, né? E o mercado vem caindo. Só que aí agora ele tá voltando pra cima. É aquele, é o quadro de aceitação, ó. Mas ele foi testado. Eu, particularmente, esse é o tipo de operação que eu não faço muito. É errado fazer ela? Não. Não é errado fazer, mas eu não curto, cara. Eu não curto fazer esse tipo de operação aqui, porque fazendo esse tipo de operação, a gente tá sempre apostando aqui, ó, no pullback, mano. Que ele vai batendo ali e vai voltar a dois níveis. Na grande maioria das vezes é gol. Mas é um tipo de operação que eu não gosto. Então, o que eu gosto de fazer aqui? Que por quarta-feira, primeiro, amanhã é quinta. Questa-feira é o dia que eu não opero. Então, se ele não tiver mais favorável, eu vou evitando. Mas, por exemplo, eu posso mapear aqui, ó, regiões de onde eu vou começar a pensar em venda. E aí, como é que você faz isso? Você olha pra esse gráfico aqui, ó. Não tem esse suporte importante que eu acabei de falar com vocês aqui, ó. Olha esse suporte importante aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo ele, ó? Então, ele é a minha referência agora. Por exemplo, o preço jogando pra baixo de R$1,705. Como tem vídeo falando de R$1,705. Eu falei muito dessa região já. O mercado passou lá várias vezes, entendeu? E assim, se ele voltar pra baixo de R$1,705. E aí é um movimento interessante que eu já falei em aulas anteriores, hein? Fica ligado que eu já falei disso em aulas anteriores. A semana abriu num ponto. Teve força pra buscar X ponto ali, né? X região. E aí ele volta pra baixo da linha do Equador, indicando aí, né? Que a semana pode estar puxando pra fechar numa velinha menor do que essa verde aqui. Uma velinha mais curtinha. Ou quem sabe uma vela vermelha. Eu acho difícil essa semana, né? Mas a gente tem que entender os níveis de correção. Onde vem e aonde tá as continuações de tendência. A tendência é de alta, né? Então os níveis de correção vão vir quando bater nessa linha e voltar a dois níveis. Quando bater aqui e voltar a dois níveis, lá no M15, né? E rompendo esses topos, a gente tem continuação de tendência. Que são mais arriscadas, como eu falei. Então o mercado pode fazer um ping-pong aqui agora. Que é o quê? Retrair até aqui o R$1,705. Voltar lá em cima de novo, entendeu? Aí retrair um ponto, aí vai mais um nível. Aí fecha por ali ou volta. Então a gente fica prestando atenção nesses pontos. A questão é, vem sim a ansiedade, a vontade de operar o tempo todo. Isso é muito legal vencer isso, porque isso vai te dar qualidade nas operações. Eu não gosto de entrar em todas as ordens, assim, de qualquer jeito. Eu gosto de garimpar muito. Então, por exemplo, isso aqui é uma venda que eu não faria, né? Embora eu já poderia travar no 0x0, por exemplo. Se eu faço um canal aqui, ó. Canal de referência com zona nilta, por exemplo. Aí eu vendo. E eu tô buscando um take curto ali e tal, na linha. Tô buscando uma região. Quem sabe, né? Mas não é uma região pra eu pensar ali em vender. Não é um tipo de operação que eu curto. Ó o mercado aqui, bava 17,05 e ele volta retornando. Então, se mantendo pra cima, né? Perdendo os topos. Indica que ele tá buscando algumas regiões. Então ele pode voltar por aqui, ó. E ficar brincando, cara. Inclusive, ele tem força pra brincar até aqui, que foi onde o preço de abertura. Tá vendo? Por aqui, ó. Então, assim. Se você olhar isso no M15, né? São tendências, ó. Muito bem formadas. Então, cabe a você entender aí o time certo. Se você quer pegar ou não esse tipo de operação. Aqui, por exemplo, é uma operação contra a tendência, né? Diferente de chegar aqui, pra, pra, pra. Eu tá rompendo um topo ali. E você quer buscar ali uma operação a favor da tendência. Porque você acredita que vai ali na próxima linha, né? Só que, por exemplo. Por que eu tô colocando aqui umas projeções curtas? Porque é quarta-feira. Então, se você buscar um take, né? Lá em cima. A chance de pegar é muito pequena. A gente tem quinta e sexta só de mercado aberto. Então, não adianta mais botar o take lá. A hora de abusar do take é lá no domingo pra segunda, entendeu? E é ali que é a hora de abusar e colocar um take mais pra cima. Tudo tem que ser matematicamente calculado. E se calculou matematicamente aí, tá tudo certo. Então, a gente olhando, você fala, pô. É você que tem que filtrar se a operação vale a pena ou não, né? Então, quando acontecer esse padrão aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com os pontos de retorno na semana. Geralmente acontece isso. Semana tem abertura ali. Puxou pra alta. Ali numa terça, quarta-feira, de repente, ele começa a puxar pro preço de abertura de novo. E aí, é aquilo que eu falei em algumas aulas anteriores aqui. Volta no canal. Meu canal não é pra preguiçoso, não. Quando ele volta ali pra puxar o preço de abertura numa quarta-feira, cara. O mercado tem força ali pra voltar um preço de abertura na quarta. A semana abre, lá no semanal você tá vendo aquela velona verde lá formando, né? Só que ela ainda não tá fechada, né? Vela do semanal só fecha na sexta. Então, a vela tá lá verde. Aí, de repente, a semana fecha numa vela vermelha. Então, essa virada, geralmente, a gente consegue entender nesses pontos, né? O mercado abre num ponto. Aqui é difícil. Por que eu falo que é difícil? Porque o preço tá muito distante do preço de abertura. Então, eu acho muito difícil o mercado voltar pro preço de abertura. Mas imagina que você tem aqui o preço de abertura, ó. Aí, a semana foi segunda-feira, jogou. Terça-feira, jogou pra mais uma linha. Aí, quarta-feira, você percebeu que testou e ela tá voltando. Tá voltando, tá voltando. E voltou pro preço de abertura ali. Teoricamente, dessa região pra baixo, tá indicando que, possivelmente, a gente vai fechar numa vela vermelha. E antes tava uma vela verde, entendeu? Mais ou menos essa que é a ideia. Ô, muita informação! Põe, bugou! Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, beleza? Uma grande explicação e você tem continuação, né? Com a administração da semana. E não fica operando a cegas, entendeu? É só a vontade de operar. Dá uma olhada pra ver se vale a pena executar a ordem, ver se não vale. Essa semana, por exemplo, se for uma semana muito de alta ali, vai fazer aquele movimento que eu falei e vai buscar. Você tem que olhar e falar, cara, esse movimento aconteceu só uma vez. E aconteceu hoje. Eu não vou me matar porque eu não peguei ele. Eu já peguei o que eu tinha que pegar na semana. Eu já peguei o movimento que eu tinha que pegar. Então, tem que pisar em ovos ali com muito cuidado. Se for fazer o tipo de operação, você tem que entender. Tem operação que você pode vir em contra atender. São operações mais perigosas. E as operações em continuação de tendência, você tá apostando ali que vai formar uma vela verde muito grande. E que a semana pode buscar. Vai buscar o 1762? A gente tá 3, 4 meses aqui. A gente tá desde maio aqui. Desde maio abaixo o 1762. Será que vai buscar maio agora? É um bom sinal, entendeu? Vamos aguardar. Valeu, Tei!